Olá a todos os participantes da Quinta Febic. Sou Vanska Franzner, coordenadora de premiação. Estou aqui hoje para desejar as boas-vindas a todos vocês no nosso ambiente virtual de avaliação. Quero, desde agora, parabenizá-los pelo incrível trabalho que desenvolveram até aqui, pois sei, por experiência própria, que desenvolveram projetos de pesquisa no meio dessa pandemia não foi nada fácil. Foram muitos os desafios encontrados. Foi preciso traçar novos caminhos para poder alcançar os objetivos propostos. Quero desejar a todos uma boa apresentação e quero convidá-los a participar de todas as atividades que pensamos com muito carinho para vocês. Muito obrigada e uma boa avaliação.